Como usar a câmara do nosso equipamento? Este é um tema mesmo importante para nós, porque nós vamos querer gravar as nossas histórias de vida e vamos querer utilizar a câmara de vídeo e de fotografia. Ora bem, a câmara instalada nestes equipamentos funciona como uma câmara fotográfica e como uma câmara de filmar. Hoje em dia, todos os equipamentos, os tablets, os smartphones, até o nosso computador, têm câmaras instaladas e têm também a aplicação que lhes dá acesso. Para as usarmos, procuramos o símbolo de uma câmara, carregamos e a aplicação da câmara abre na função fotografia. A câmara tem duas lentes, uma à frente e uma atrás. A câmara de trás serve para se fotografar a si mesma, para fazer as tais selfies. Eu não tenho jeito nenhum para fazer isto. A câmara de trás serve para fotografar algo que estamos a observar. Através deste símbolo, pode selecionar qual a lente que quer usar, a frontal ou a de trás. Para tirar uma fotografia, carregamos no círculo branco, situado no centro da parte inferior do ecrã. Já se quisermos filmar, temos que carregar no botão durante o tempo que queremos filmar. E é só soltar para parar imediatamente o vídeo. Para ver a fotografia tirada e as restantes que se encontram guardadas no equipamento, carregamos no símbolozinho, no ícone da galeria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto